Música 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 Amém, 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 Amém. 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 De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta De mâncare cuplê suça O seu me adoro com a luta O seu me adoro com a luta O seu me adoro com a luta E a dartam O seu me adoro com a luta Música Música Música